Ela me perguntou se eu não gosto, chama ou responde É isso, realmente foi um eu teu Se pertene quem está perdido Fecha, fecha de pé que o amor é luz ao seu abomino Enquanto tu chora em pratos tu vai me encontrar somente sorrindo Inveja, jarinesia, mas esse tu se manca A mansão dos meninos, sei que vale a casa branca As infetas se perdem, a santinha até desvada A festa é pique do cabide, é só tirar a roupa, isso foi, foi na casa Que for pra forgar, nós somos mais forgados Famoso rei dela, cachorro nato Olha aí, aprende, é tudo no sapato Só tem que saber quem tá, o resto não foi convidado Se for pra forgar, nós somos mais forgados Famoso rei dela, cachorro nato Olha aí, aprende, é tudo no sapato Só tem que saber quem tá, o resto não foi convidado Só tem que saber quem tá, o resto não foi convidado Ela me perguntou se eu não gostava, responde, é isso Realmente foi um eu teu, se perdem, quem está perdido Fecha, fecha de pé, que o amor é ilusão e sua domino Enquanto tu chora em prontos, tu vai me encontrar somente sorrindo Inveja, jarei, resia, mas esse tu se manca A mansão dos meninos, sei que vale a casa brega As infetas se perdem, a santinha até desvada A festa é pique do cabide, é só tirar a roupa, isso foi, foi na casa Se for pra forgar, nós somos mais forgados Famoso rei dela, cachorro nato Olha aí, aprende, é tudo no sapato Só tem que saber quem tá, o resto não foi convidado Se for pra forgar, nós somos mais forgados Famoso rei dela, cachorro nato Olha aí, aprende, é tudo no sapato Só tem que saber quem tá, o resto não foi convidado Só tem que saber quem tá, o resto não foi convidado Take me Take me